Olá Brasil, aqui fala Tiago Souza, diretamente de sítio Mata de Vara, em Pedras de Fogo, no litoral sul da Paraíba, região do Nordeste do Brasil. E hoje estamos aqui para fazer um apelo para um pai de família, um cidadão, um trabalhador, pai de cinco filhos que está bastante doente, com uma doença muito séria e muito grave. E a gente pede aí a todos os brasileiros, todos vocês da Paraíba e de Pernambuco, que acompanhem aí o nosso jornalismo cidadão, sempre fazendo aí apelos para ajudar pessoas. Estamos aqui na casa da residência da senhora Marta e nós vamos pedir aqui que ela explique para a nossa equipe, para a nossa reportagem, para todo o Brasil, o problema do senhor, seu esposo, José Edson. José Edson. Dona Marta, como é que aconteceu? Há quanto tempo que ele está doente com esse problema tão grave, tão sério? Durante seis meses ele começou logo com o início de uma dor de garganta, assim. Aí foi indo para o médico, passando remédio, aí depois começou a aparecer o caroço na garganta. Aí, de repente, se formou, criou um tumor. Aí, já faz durante o quê? Uns seis meses que ele está assim. E, assim, a gente precisa, né? Porque a gente tem cinco crianças. E a prefeitura vem fazendo a parte dela, né? Os irmãos dele também ajudam. Ajudam, pagam os exames, pagam, assim, um carro para ir para o médico, mas tudo é gasto, né? E o que vocês puderem ajudar, será bem-vindo a ajuda, porque gastam muito produto de limpeza, todo dia lavam roupa, coisa de higiene para ele, álcool em gel, sabonete líquido. É um cuidado diário, né? Um cuidado que é direto, né? Todos os dias. É, todos os dias. Pessoal, eu vou deixar aqui um pix para vocês que estão acompanhando aí em todo o Brasil, na Paraíba, no Pernambuco, no Nordeste inteiro, no Brasil e no mundo. O pix da senhora Marta é o 839-8892-9737. Repetindo aí o pix para você que sensibilizar com essa situação é o 839-8892-9737. Marta Rafaela de Lima. Marta Rafaela de Lima. É, dona Marta, e durante todo esse período, o que é que foi diagnosticado? Os médicos fizeram os exames? O que é que acusou? Ele vai, ele já fez duas biópsias, fez agora a terceira, está esperando o resultado, que está previsto para sair no dia 29. Aí depois vai marcar para ele ir para o médico, aí para dar a conclusão do que vai dar para dar início ao tratamento, assim, né? Foi assim que o médico disse. Eu vou pedir aqui para o Bruno mostrar rapidamente aqui, Bruno, o senhor aqui, acamado, né? Só mostrar aí rapidamente, Bruno, por gentileza. E a gente intercede aí a todo o pessoal do Brasil, esse pix aqui é da senhora, da esposa do senhor José Edson, não é isso? A senhora Marta Rafaela de Lima. Repetindo mais uma vez, a chave pix é o 839-8892-9737. Pô, gentileza, quem puder ajudar, essa família aqui é o senhor José Edson, é um trabalhador rural, né? Trabalhava aqui na zona rural de Pedras e Fogo. Tem cinco filhos para criar, pai de cinco filhos, inclusive tem um aqui, que está na presença da mãe, a senhora Marta. O que é que a senhora apela nesse momento aí para todas as pessoas do Brasil e do mundo e todo o pessoal da internet que estão assistindo essa reportagem? Quem puder ajudar, ajude. E como eu falei, né? Todo mundo está se mobilizando, todo mundo está ajudando. E quem puder ajudar, pode ajudar. Eu agradeço. E como eu sempre disse, né? Os irmãos dele vêm ajudando. Mas só que a gente tem... Eu tenho cinco crianças. E precisa, né? De lanche, tudo, né? Uma chinela, tudo. Porque você sabe, criança sempre vem pedir à mãe, né? Mãe, quero isso. Aí a gente... Quem é mãe sabe, né? Como é que é. E seu esposo sem poder trabalhar fica mais difícil. Há quanto tempo já ele está acamado assim? Ele está doente uns seis meses. Mas acamado mesmo já vem, assim, acho uns dois meses, que se agravou bastante. Foi quando botou a traque, a sonda. Ele agora só come pela sonda. Você tem que estar dando comer. É tudo. Água. É tudo, tudo assim. E tem o suplemento dele, né? Que é caro também. Que é tudo suplemento, esses negócios. Fruta, verde. Ele come só essas coisas. E passar do liquidificador e líquido, né? E também tirar, assim, as dúvidas dos povos, né? Que está gerando um monte. Desse outro pix, né? Que é bom tirar as dúvidas, né? Esse pix aqui é seu, né? Ah, foi. Tão tal que eu já fiz esse, né? Para os povos não ficarem em dúvida. Porque o outro pix é um conhecido. E ele, né? O que caiu, ele vai me dar tão tal que ele vai gravar, fazer um vídeo. Gravando, explicando. Gravando, explicando e dando dinheiro a mim. Para depois a família não estar, né? O pessoal malda tudo, né? Fica com desconfiança de tudo, né? É, por isso, geralmente, eu fiz o meu, né? Porque está meu nome, está minha foto. Quem me conhece também sabe, né? E esse pix é zap também, né? É zap também. Qualquer dúvida pode... Fala direto para a senhora. Comigo, é. Qualquer dúvida pode entrar no WhatsApp e conversar comigo. Aí é isso. Principalmente, assim, negócio de limpeza, higiene. Esse negócio para ele, né? As coisas dos meninos. Porque, como eu já disse, né? Está chegando muita doação, assim, de alimento, né? Mas, assim, né? É bom. Mas é as outras coisas, né? Assim, principalmente negócio de limpeza. Tem custo, né? Um custo muito caro, né? Assim, para estar tratando, estar cuidando. Tem que ter custo, né? É. Aí é 24 horas. Direto. Com ele, assim. Aí, quem puder ajudar. Esse é meu pix. Também é o meu WhatsApp, né? Quem estiver também achando dúvida, pode entrar, conversar comigo. E quem quiser vir na minha casa também. A porta está aberta, né? Porque tem gente que fica ainda em dúvida, né? Às vezes quer ver mesmo. Mas pode vir, ver, conversar. Eu moro no sítio Mata de Vara. Todo mundo conhece ele, o Nego Éden. Pode vir aqui, na minha casa. Mata de Vara fica próximo aqui ao... Colégio João Linha, que é tudo ponto de referência, assim. Mas quem chegar perguntando, todo mundo ensina, que é conhecido. Olha, João Pedro ali, a quadra não tem um abacaxi grande ali, né? Na zona rural do Pé-do-Fogo, né? Isso. Próximo aqui é o Bem Mais, né? É isso? Por trás, o povo fala, né? Fica próximo. Não, o Bem Mais é lá na frente, né? É muito longe. É muito longe. Fica mais perto daqui da quadra de... Na quadra não tem um abacaxi grande. É, isso. Mas chegando, perguntando, todo mundo ensina. Tá aí, pessoal. Tá feito esse apelo. Você de todo o Brasil e do mundo que estão assistindo aí essa reportagem, esse vídeo. Fazendo esse apelo pra essa mãe de família, pra esse pai de família, pai de cinco filhos. Que está precisando de uma ajuda, né? Ele tá muito doente, bastante doente. Tá com um tumor. E precisando aí de doações. É, para se cuidar, se tratar, a esposa dele cuidar dos filhos dele. Então, deixamos aí o número do WhatsApp. Vou repetir aqui mais uma vez. O número do WhatsApp Pix. Pra você estar fazendo aí a doação. É, 839-8892-9737. Marta Rafael de Lima. Com imagens de Bruno Nascimento e Tiago Souza. Diretamente do sítio Mata de Vara, em Pedras e Fogo, no litoral sul da Paraíba. Para a sua PBPE TV. E não esqueça de curtir, comentar, compartilhar, ativar as notificações nas redes sociais. E seguir arroba pbpetv e acessar também o nosso site pbpe.tv.